Corinthians inscreve Mepes, Carrilho e Martínez na Sul-Americana. Hernandes fica de fora. O Corinthians atualizou a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. Os reforços Mepes de Paia, André Carrilho e José Martínez foram registrados na competição, enquanto Hector Hernandes ficou de fora. A Comebol permite que os clubes façam apenas três trocas na lista original para a disputa das quartas de final da Sul-Americana. Os atletas substituídos foram Maicon, sem recuperar de lesão grave no joelho, João Pedro Tioca, emprestado para o Ceará, e Pedrinho, transferido para o Ida Casa Branca. Mepes de Paia herdou a camisa 7 de Maicon, enquanto Martínez ficou com a 47 de Tioca e Carrilho com a 38 de Pedrinho. Do trio de contratados, a pena o atacante holandês ainda não estreou com a camisa do Corinthians. O Timão encara o Fortaleza na noite desta terça-feira na Arena Castelão Péu e das quartas de final da Sul-Americana. A volta está programada para o dia 24 na Neoquímica. Independente dele jogar amanhã, a inscrição dele na Sul-Americana mostra que o Corinthians não vai abrir mão da competição. E aí pessoal, o que vocês acharam sobre Mepes de Paia jogar a Sul-Americana? Use o espaço de comentário para você deixar a sua opinião.